Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O programa Semente Legal certificou a primeira sementeira de feijão no final do mês de janeiro deste ano, as sementes Citolin. Se habilitou então a utilizar a plataforma da rastreabilidade e ativação dos selos nas suas embalagens. Trata-se de uma parceria entre o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulsos e Colheitas Especiais, o IBRAF, e a CEPTIS Agro. O objetivo é que o consumidor tenha a segurança e a garantia nas suas sementes, atentando que se trata de um produto com origem e qualidade garantidos por meio da transferência dos seus processos e comprovados por uma certificadora. O proprietário da sementeira, Ayrton Citolin, acredita que, como adequou os processos da empresa de acordo com as exigências do programa Semente Legal, espera um crescimento significativo com a implantação do selo. O consultor Vlamir Brandalize disse que o mercado do feijão se acomoda nos últimos dias. O produtor registra perdas grandes e segura o produto, valorizando em razão do custo de produção alto e não quer levar prejuízo. O plantio da segunda safra inicia em algumas regiões. O mercado do feijão deu uma acomodada nesses últimos dias, a colheita avançou aí nas suas, lavouras saindo, perdas grandes, produtor segurando, mas o mercado segue firme aí na parte de R$ 280,00, R$ 350,00 a saca e agora esperando pela demanda desse começo de mês de fevereiro para depois voltar às reposições na próxima semana em diante e vai seguir firme o mercado do feijão porque temos uma oferta muito limitada, pouca lavoura, o plantio foi menor, a safra foi comprometida pelo clima e o produtor está valorizando o produto que tem na mão em função do custo de produção que cresceu e automaticamente ele não vai querer deixar sair barato esse feijão justamente para não carregar prejuízos aí como já teve prejuízo na produtividade devido ao clima. Esse é o quadro feijão que também segue indicando que agora vem plantio da segunda safra começando a fluir em algumas regiões mas produtor ainda cauteloso com relação porque custo de produção subiu do feijão e o produtor temendo aí as pragas aí se plantar já em fevereiro tem um risco aí de problemas sanitários nas lavouras então plantio bem isolado no momento do feijão que tem boa expectativa de venda no varejo nessa semana aí com apoio da volta do Auxílio Brasil que está ajudando o consumo de alimentos básicos e o feijão é um dos beneficiados nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas um abraço aí para o seu Antônio Teixeira lá de São Luís do Maranhão que não perde nenhum dos nossos episódios E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais Seu Paracato Rural vai ficando por aqui Muito obrigado a você pela sua atenção Para minha querida esposa, é claro, tem aquele beijo Te amo, Paula Você planta e cuida Deus dará o crescimento E que Ele abençoe você Até o próximo encontro Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural